Estamos com um 4-0-0! Vamos! Estão procurando! Eu estou batendo! Vou ficar segurando os malucos... Enquanto a gente flash todo mundo... E eu vou ser com o lado gostinhoso aqui para a direita. Vou pegar o resto. O cara em Aracnarok conseguiu escalar essa barricada muito facilmente. Mas vamos fingir que não. E Arthur, bom dia, tudo bem? E Arthur, bom dia, tudo bem? Vai cair. Vai cair. Chegaram meus reforços na superfície. Só que a galera tá pesada aqui. Primeiro nem tanto, mas tem Aranha da Caraclava lá atrás. A cada ponto da perdição também. Que agora é chamada de que mesmo? A cada ponto da perdição mesmo. Eu vou ouvir esconderes. Apenas a poder ir para a perdição mesmo! Dober. Apenas a poder ir embora! Apenas a poder ir para a perdição. Apenas a poder ir para a perda. O cara vai morrer em um lugar diferente da perdição. O cara vai se agarrar. Tem alguém me acertando aqui com essa catapulta... Ah, eles também tem uma dessas. O que é que você liga? Não, não! Os que você liga! Os que você liga? O que você liga? Obrigado, cara! Ação! Todos os que estão com a sua casa, eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas o que é isso? Apenas o que é isso? Não se preocupe! Acham que eles vão querer me atacar aqui por trás. Vamos matar ele! Nós estamos indo! Apenas o que é isso? Nesse caso... Ajuda aqui, aranha! Apenas o que é isso? 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 Eita, é muito Goblin, meu Deus do Céu! Não sei nem qual que é o meu, eu realmente não sei qual que é o meu Goblin. As pessoas estão metendo o pé, vai pra cima deles, né? Mas o grande livro de Grudges, permanece full. Muito obrigado pela receita de 42 meses, Batata. Agora lembra de usar isso aqui, hein? Eita! 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 Preciso de desligar muito as flechas das arqueiras ali! O Gorguts segurando bravamente ali, e aqui chegou a ajuda para mim, infelizmente. Mas ainda não sei qual que é o meu Goblin, como é de toda essa doideira aí, né? E aí, Oranus, boa noite. Bom dia. Boa noite é fora, tá? Puta sol lá fora. Como não ir para um casamento quando você é a madrinha? Vamos pesquisar. Olha, meus padrinhos, no dia do meu casamento, eles acabariam com o casamento errado antes de chegar lá, sabe? Eles entraram no endereço lá que eles acharam que era o certo. Aí mandaram para mim, chegamos, não sei o que. Mas não sei o que. Aí eles chegaram na festa e começaram a perguntar para todo mundo. Aqui é a festa do Noil e tal, do Leandro. E eu falei, não, os caras não eram do Leandro. E a Noil? Mas não, também não é esse nome. Do Leandro! Gol bem né! niógei! Boa noite sia! Do Leandro, meu dia. Então você tem que achar alguém pra tentar ir pra eles. Cara, esse treino tá difícil aqui, hein? Porque eu não sou da magia do cara aqui, mano. Meu cajado. É, eu não queria que vocês viessem aqui não, Goblins. Mas a maré verde tá sem controle aqui. Crackers, eles deram! Ele está melhor do que eles acharem! Vem cá! Lucas está fazendo isso! Move rápido! Estamos indo! Esses estão prontos! Snickers prontos! Vamos ali, vamos ali, vamos ali. O Senhor da Vene, paz! A maré verde que pega... É muito Goblin, meu Deus do Céu! Let's get stabbed! Caraca, os Goblins aprenderam a voar também, olha aí! Olha aí que beleza! Goblins voadores, mano! Começou mal! Já capturou oito picos, já! Cheiro de desistência. Deu trabalho, mas perseguem quem vocês conseguirem. Então, os goblins são perigosíssimos voadores, é esses que são escolhidos para os projetos da catapulta da perdição, com certeza. Como é que está a minha voz, comparado ao jogo? Está de boa? Está dando palvico no meio da batalha? Está muito baixo? Como é que está aí para vocês? Só para ver se está certo hoje. É, esse aqui é reforço. O que chegou depois. Está do lado de fora da cidade. Está de boa? Está beleza. Provavelmente hoje teremos reacts mais tarde. Vou matar uns reacts lá do Discord. Então, se tiver algum vídeo para mandar aí. Não tenho mandado ainda, podem mandar lá. Pode não, amigo. Ah, não pegou. Pegou agora. A melhor atualização que eles fizeram de batalha foi que as unidades agora não conseguirem errar os goblins quando você está perseguindo. Porque isso era um saco, né? Senhor Goblin Chefe de Guerra. Senhor Xamã. Senhor Goblin da Floresta. Senhor Orc da Terras Escuras. Senhor Orc Selvagem. Senhor Orc Negra eu não tenho. Acho que só o Gringor que tem. Vamos ocupar aqui. Espada de anti-heróis. Reza lendo que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminando o corpo segredo de um campeão moribundo. Ataque corpo a corpo mais 5, possíveis ataques de magia e habilidade de espada de anti-heróis. As lãs cheias de sangue finalmente morreram. E vamos colocar pra você agora esse aqui. Sufoca geral. Pega, pega tudo, faz a limpa. Chances de contrair item de magia mais 30%. Chances de roubar item mágico pós combate mais 30%. E aqui, ataque corpo a corpo, de novo. O que? Grande e poderoso Warboss. Grande e poderoso Warboss. Parece que eu não li ainda, né? O bancado do Inventor Goblin. Alguns Goblins entendem os conceitos básicos de Física. Ah não, acho que é a mesma coisa. Ou eu já tinha lido. Ah, acho que eu já li aquele ali. Gostei lá em cima. Se lá não tiver pastel eu vou pegar a noiva. Que isso! O que é isso? O que é isso? Ainda bem que você não foi no meu casamento então. Porque eu não tinha pastel. O que que eu vou pegar aqui agora? É troll só vou ter lá em cima pra recrutar, né? Pelo global esse é muito caro. Mas acho que eu vou pegar dois troços do rio, né? Tem um porradão aqui. Eu queria entender porque que vocês do chat, na campanha de orcs, estão mandando muito nome com G. Por exemplo. Esse cara aqui mandaram o nome de Gorguts. Certo? Aí, mandaram esse cara aqui. Que é o Gasku Kiku. Eu perdi um senhor shaman que também tinha nome com G, se não me engano. E agora mandaram Gugorts e Gorgun. Mais dois nomes com G. Gente, tem outras letras. No alfabeto. Não é uma campanha só com nome com G não, mano. Calma aí. Agora mandaram um Gringor. Meu Deus. Já tem o Gringor no mundo. Vamos colocar aqui. Eu acho que eu quero liberar as carruagens. Bosque terrível. Na verdade é terrível. É nas profundezas mais escuras da floresta que as aranhas fazem seus ninhos e põem seus ovos. Acima do Gringor. O GRANDE G. Todos os senhores vão ter nome com G nessa campanha. Quem é esse cara aqui? Nem sei onde estava. Eu acho que a próxima DLC do Spelly Verde vai ter o Gorgfang. Estou sentindo que vai vir o Gorgfang. Eu acho que o único que eu vi com G foi esse aqui, que o Zoom colocou o nome dele, né? Mas o resto foi tudo com G. Tchau. 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 Esquibite, lobeiro, apunhalador, senhor de guerra goblin Bom, então eu consegui um negócio de lobeiros aqui, né, então Então é esse cara aqui Pode ser esse daqui Então é o Esquibite Lobeiro Apunhalador Por enquanto eu posso pegar uns 4 lobo arqueiro Que aí eu vou liberar depois a carruagem tripla de lobos Que é muito boa Eu acho que é arqueiro, eu tenho que confirmar Hum... Aumentar 150 da renda Não faz isso aqui, vai, arena de pancadaria E aqui, acho que pode fazer um negócio de crescimento Ixi, você vê que eu vou precisar de 6 mil no próximo turno ali, hein, peraí Cancela Eu sei que eu vou apelhar o próximo turno ali, a cidade deles, eu vou ganhar 10 mil, né Então pode conseguir o normal Vai fazer falta não Ah, e deixa eu ver o bônus aqui que eu ia ver, né Cara com 8 picos, retorna o poder de escarte Senhor de guerra dos 8 picos Agora todos os esforços foram voltados para garantir a manutenção do do vídeo Você detém o ponto de guerra de cara com 8 picos Não fala nem o bônus que eu ganhei, né, era pra falar Eu acho que os regimentos nomados realmente estavam bloqueados Então eu peguei 8 picos Embora o jogo não fale Então eu não sei Aproveitar que agora vai ser o último turno que eu vou ter o Ag Pra fazer ali o cerco e perder o mínimo de troca possível Aí eu vou deixar todo o Ag se matar primeiro e depois eu ataco Orzeg é força 7 Brabo Eu quero ver do Senhor de Norsca do mod Que tá nessa campanha aqui Qual que vai prevalecer lá em cima agora Como líder de todas as tribos Norscanas Porque tem muito Senhor de guerra Norscan agora lá de mod E todos são muito legais Burnheart vai pra lá, não me atrapalha Cara que azul, se eu terminar de montar aquele exército dos orcs lá embaixo Eu vou mandar ele atacar a cara que azul Que tá do lado O exército de lobeiros eu acho que eu vou mandar ele pras terras escuras Pra tentar pegar algum território de De orcs das terras escuras Pra poder recrutar eles Tem uns bichinhos bem interessantes lá pra gente brincar Principalmente o Eu acho que é o dragão Um alado das terras escuras O modelo dele é muito legal Embora também tem a cidade de Carcazul Que é um território que dá pra recrutar essas tropas Então não precisei ir tão longe Para que a VAR morreu Magia louca Penhasco negro Nas planícias surge um solitário andarei de pele verde Ele é um xamã que foi expulso da tribo devido a um infeliz incidente Com o squig de estimação do chefe Ele está em busca de um novo peste para servir Bom, perfeito Você vai ficar desexerto aqui Aqui eu preciso de magia Deixa eu ver se tem um nome pra você Bom, como o primeiro nome que mandaram é para um chefe de orque negro Eu vou colocar pra esse daqui Gorgin o Zombeteire Senhor do exército com o nome de G Herói com o nome de G Skarsnik O McFrota está pronto Por que caiu pra 10 mil, a pilhagem Você é aliado dos Grudbringers Eu não concordo Vocês que lutem Então, meu WAG pode segurar aquela máquina Vamos lá que tem muito besteiro pra gente atacar Então, vocês vêm pra cá E aí, enquanto isso, a gente vai quebrando as defesas aqui Quebra portão, quebra torre Tudo que der pra quebrar, a gente quebra Eita Nelly Oca rachou com o chat usando 4 reais e 50 centavos de ouro Bom dia a todos Bom dia, Nelly Tudo bem? Muito obrigado pelos 4 e 50 Cara, quer que todo mundo sabe que ele chegou, né? Ué, ué, é foda Isso aí, mano, sabado Vou acelerar enquanto esse cara não chega aqui Eu vou destruindo tudo As defesas Já acordei com o propósito de emprego maluco É o que? Aquela do WhatsApp que fala assim Mas você quer ganhar 400 reais diários? Camarando de casa? Parece que você recebeu Essa é classe, cara Famoso em dica Vixe, espero que dê certo Quero ver todo mundo bem sucedido nesse chat aqui Por favor 20 segundos, para o cara chegar 20 segundos, para o cara chegar Então, deixa eu ter tempo Eles construírem muita torre nesses 5 minutos aí. Agora a gente vai. Vamos lá, todo mundo pra cima. Let's, let's, let's... Kill the gits! Vocês estão indo, mano, eu abri o portão aqui pra vocês. Aí é foda, tem uma galera parada deles. Não sei se esses caras estavam querendo ir, mas... Mas... Música 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 Vamos pegar aquele ponto lá atrás, mas não conseguirem nada. Fclick em atacar, eu vou colar em cima. O que é isso? Eita porra! Calma ai mano, que poderes incríveis são esses ai que se soltou Eita, 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 e Eu não sei quantos planilhas ele tem, mas está chato. Eles já estão atingindo! Rápido! Ele está rápido! Rápido! Rápido é melhor do que eles! Vamos lá! Rápido! Eu sou o plano! Vamos lá! O que eu vou? A acertώς não quero, é verdade! Oh!! O移動! Agora quer que o poder de reino para nós precisamos! Ver ambas reais! Não! Não! Res talkinos! Não! Ainda tenho idade de estar quieta com essa parada, vou cair para cima agora. O cara voltou aqui ó. Vem cá o comédia. O Valmir Galser nesse maluco. O Valmir Galser. O Valmir Galser. O Valmir Galser. O Valmir Galser. Vai matar eles! O Valmir Galser! Move as mãos! Ele é o Valmir Galser! O Valmir Galser. 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 Não deu alcance para dar Slow neles. O Valmir Galser. O Valmir Galser. O Valmir Galser. Vamos ver. O Valmir Galser. O Valmir Galser. Es��� locais! O Valmir Galser. O Valmir Galser. A CIDADE NO BRASIL 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 KILL EVERYTHING A CIDADE NO BRASIL 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 Tá ótimo. Aqui a gente vai pilhar, agora. Amizade desfeita. Talvez você não deveria ter juntado seus amigos anões para roubar o tesouro do dragão, não? Derrotou o Valmyr Gausser, monstro que faltaria mais 10 por Skarsnake atributa o caminhente. Deixa eles aí marinando por um tempinho. Você está guardando o maluco! Vem os Goblins do Norte! Machado do Esmagador para esmagada Nikos. Um machado imenso e inguído com as magias peçoentas dos Goblins da Noite. É uma arma para satisfazer todo o ódio pelos Danikos. Ataque corpo a corpo mais 10, força da arma mais 10%, dano preferente da arma mais 10. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de Tumor no Estrego Sul. Escudo de Pitolos confere ao portador. Grande proteção contra projéteis. Resistência projétil mais 10%. Quem precisa de pôr-me? Eu acho que são meu elmo? Eu gosto de um bom elmo! Engraçado esse exército de Goblins é que eles são o oposto dos anões. Rápidos, pouca armadura, cavalaria e uma aranha gigante. É isso aí. Mas desde que saiu a mecânica dos orcs ficou bem mais fácil de jogar de orc contra anões. Antes era um parto, tinha que flanquear toda hora e não corrigir nenhum. Agora você tá lá lutando de boa, ativou o ag e ganha dano preferente pra todo mundo. Os anões são derretidos facilmente. Táticas Ardilosas. Nes cards em que ostenta um vasto histórico de trabalho nas sombras. Eu sou perícia nas artes da traição e emboscadas são lendárias. Dando perfurante da arma mais 6 e liderança mais 10 durante emboscadas pro exército do senhor. Vamos colocar também esse daqui. Fungos fermentados. Soprar um pouco de gás de cogumelo podre na direção do inimigo pode causar paralisia e loucura. Desestabilizando-o no momento mais crucial da batalha. Então debuffa o inimigo. Você quer esclarecer? Eu tenho esclarecer. E vamos colocar pra você resistência projétil. Sujeito espertalhão, não dá pra confiar nele. Ele é meio... Meio uau, meio wagi, entendeu? Espertalhão quer dizer. Resistência projétil mais 10%. Então tá bom, né? Força da arma. Preciso, seja com um corte na garganta ou uma estocada precisa no coração. Isso aí sabe muito bem como matar. Força da arma mais 12%. Você zoom. A gente vai bufalar os goblins da montanha. Pelo visto é aqui mesmo. Você põe treinamento. Sujeito espertalhão. Bônus de vestida. Investida devastadora. Algumas criaturas investem com tamanha fúria que até o chão estremece sobre seus pés. Bônus de vestida mais 16. O ouçaê vai entrar em um pouco. Você vai entrar... Ah, já vai cheio... Com esse dinheiro que cheio do goblor encaixa. A gente vai melhorar a mão de combate pro level 4. Forte dos peles verdes. Peles verdes gostam de um bom forte. Faz com que eles se sintam importantes ao gritarem e arremessarem o excremento das muralhas. Faz sentido. Guarda Orca do Scars daqui. Orcas que pegam o serviço de vigia não são os rapazes favoritos do chefe, eles provavelmente se esconderam da última investida. O que mais? Skip para level 3, vai. Skip para level 2. Ouro para level 3. Tomar as minas dos danicos os deixa com a barba em pé. Ainda mais quando os rapazes também arrancam as coisas que brilham tudo. E esse aqui? Também é bom. Quem é asco negro? Pode botar guardação para você eu acho. Aqui, melhorar as colinas de Varenka. Quem é o chefe dessa facção aqui? Repulsa, fura costas. Se a gente matar ele a gente consegue confederar. O que mais? Infelizmente acabou o nosso UAG. A recompensa vai ser bem fraquinha também, porque a única facção que tinha para jogar o UAG era os anões e eles estavam fracos. E aí? Se, se, se se... Se, se se... Elas, olá, olá. As, se, se, se... As, se, se... Amém. Não quero mais amizades com você não, amigo. 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 Não, amigo. O governador de 8 peixes! O governador de 8 peixes! Grande e poderosa guerra! O governador de 8 peixes! Vai! Eu vou gostar disso! Chega aí! Aqui eu já tinha apilhado, né? Aí eu fiz emboscada! A gente faz o seguinte, a gente volta com os cards pra cá, pra não ter risco! Planeja melhor nossa bagaça aí! Só vou botar o rapazinho em perigo ali! Eu vou botar o rapazinho em perigo! Vou se dar aqui até chegar na vez deles, foi meia hora só pra loadar tudo de novo até aqui, mas... Vamos embora! Vamos embora! ... Ava precisa fazer! Aku, aí... Eu vou botar aqui para nos comentários! Vamos ver para onde ele vai agora Tá Se ele diz algo que eu não gosto, não é que ele põe o cabelo? Sim É... Ainda tem Zulfbar na ponta Mas a gente vai dar um jeito O Evermay morreu, Cogumelo criativo, tem gosto de defunto, mas gera vida. Tá deixando de baixo mais de 10% Deve ter que atacar a cidade para conseguir fazer alguma coisa. Você alcança ele para atacar por aqui. O Scarlet pode dar reforço por baixo. Ah, mas mesmo que eu vá para cima dele aqui, agora vai ter... 4 full stack de orca para brigar depois. Então tá fácil as opções. Liberou a orca. Mas eu não vou conseguir bancar eles agora não. Muito caro. Quem pode nos ajudar? Eu tenho que aproveitar isso. Por isso que a gente vai melhorar os orcas... Passa né, tem muito o que fazer. Com osu... Amém. Nossa, falhou todas as emboscadas. Vamos ver se eu consigo atacar ele agora que ele passou da cidade. Saiu na frente e atrás vem gente, até o momento os chefe começam a ficar pelos cantos falando abobrinha, eles começam a achar que é melhor que você. Eles até acham que devia ter o Wagon só para eles. Não, faz uma graça para eles que eu preciso de liderança. Metal pesado. Quanto melhor o metal, melhor o massacre. Coloquei melhoria de rapazes, arqueiros, orcas e orcas greddões. Armadura mais 10, força de ar mais 5% para levantar a linha de orcas. Vou colocar agora a reposição de baixa para Goblin. Vamos pegar esse cara ali mano. Vamos pegar esse cara ali mano. Não quero ninguém passeando em volta das minhas cidades não. Vamos pegar esse cara ali. Precisa deixar a Macra contra Glaze segundo exército que só tem bucha mas ela vai suicidar para os heróis. Então a gente vai ter que lutar com todos. Vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí